O coro serve pra regenerar A meiose, os cabezas vão formar A vitose gera cores, meiose vai variar Pra dividir primeiro, vai multiplicar A meiose já vai enrolar Três tapas ao meio, vai se alinhar Na nafa, se separe, depois tudo vai voltar Se for meiose, o próximo over vai rolar A meiose, a meiose, a meiose